Realmente é um prazer estarmos aqui para anunciar boas notícias, né? Boas notícias sempre são bem-vindas e hoje nós temos um convite especial para o comércio aqui de Rolim de Moura. Comércio no geral? No geral. Já posso fazer o convite? Pode. A gente aqui é meio ansioso. Tá bom. Nós temos amanhã um evento que se chama realmente o Workshop os desafios da gestão empresarial e o mundo do trabalho. Nesse evento nós vamos levantar as demandas necessárias com os empresários. Vamos nos dizer quais as demandas que eles têm para a contratação, captação de profissionais, a retenção de bons talentos. De repente o empresário precisa de um profissional formado em determinada carreira e ele não consegue fazer essa captação. E não existe aonde procurar, não tem pessoas qualificadas. Olha, outro dia eu estava conversando com um empresário da cidade e ele teve que trazer um designer, uma pessoa de fora com um salário altíssimo porque a pessoa, como não tinha esse profissional na cidade, precisou contratar de outro estado. E aí bancando a pessoa também com casa, alimentação, até a pessoa se estruturar e com um salário muito alto. Então se tivéssemos aqui um profissional, seria talvez até duas oportunidades. Isso mesmo, Gislaine. Nós temos vários cursos, várias formações, desde a qualificação profissional, aperfeiçoamento, formação técnica, graduação, pós-graduação. Hoje nós atuamos aqui no Senac Rondônia com cursos de graduação, aliás, com cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Mas também nós temos a oferta dos cursos EAD, do Senac EAD. Facilita, né? É, que a pessoa pode ali ter as suas aulas, a sua formação, desde o início. Então nós construímos aí uma carreira profissional. Nós temos um exemplo dos cursos da área de beleza. Hoje nós estaremos, inclusive, iniciando aqui em Rolim de Moura, um curso de modelagem de sobrancelhas com rena. E depois nós vamos trabalhar o curso de técnicas de depilação, manicure. Então, assim, é uma formação profissional. Aquela dona de casa que quer trabalhar em casa mesmo, que não quer deixar os filhos sozinhos, né? Ela pode tirar aí um tempo para fazer essa formação e ter a sua renda. Essa formação também foi levada para dentro do presídio feminino, né? Então a gente também acompanhou esse trabalho de vocês aqui no presídio. Foi um momento bem interessante. Já tem uma lista de pedido de outros cursos, viu? Essa lista já chegou até vocês? Pois é, nós recebemos, recebemos sim. Realmente nós temos, assim, vários momentos que nós passamos com pessoas que são formadas, que têm um sucesso na vida, né? E nós vimos ali no presídio esse trabalho. Nós já atuamos aqui no presídio em anos anteriores também. E esse é o trabalho do Senac, é levar a educação profissional para quem precisa e para quem quer crescer e quer se formar aí na vida. Ô, Claudiane, nós conversamos já logo no início a respeito de um convite feito aos empresários. Todos os empresários de todos os segmentos poderão participar desse momento com vocês? Perfeitamente. Empresários do comércio, de bens, serviços e turismo. Nós estamos aqui para fazer o convite para você, empresário, daqui de Rolim de Moura, que participe conosco amanhã deste momento. É um momento muito importante no qual nós precisamos que vocês estejam conosco para que a gente consiga saber quais são as demandas, quais são as necessidades de vocês e o que o Senac pode contribuir. E uma questão, Gislaine, nós estamos aqui para trabalhar com cursos totalmente gratuitos. Então, é uma oferta tanto para a população de Rolim de Moura, quanto para a qualificação desses colaboradores ou futuros colaboradores dessas empresas. Muito interessante. O evento vai acontecer onde? Na CIRME, amanhã, dia 8, dia da mulher, às 19 horas. Legal que é no período noturno, então dá para ir no pós-trabalho. Isso mesmo. Então, o profissional, o empresário, o gerente de comércio que tem aí a necessidade. Olha, Gislaine, eu preciso muito contratar vendedores. Isso mesmo. Gislaine, eu estou precisando contratar um arte finalista. Então, vai lá e leva essa demanda de qual mão de obra você não encontra na cidade, qual a mão de obra que está, assim, em escassez aqui no nosso município. Esse é o objetivo, né? Isso mesmo, Gislaine. Inclusive, reforçando que o nosso trabalho, nós trabalhamos em vários segmentos, né? Nós chamamos de segmentos. Trabalhamos com beleza, saúde, informática, gestão, negócios. E para a Rolim de Moura, nós iniciamos já uma parceria no ano passado com a Secretaria de Ação Social. Quero frisar aqui que é o nosso parceiro. E nós agradecemos muito pela oportunidade, né? Por ter nos acolhido. A CIRME também sempre foi nosso grande parceiro aqui em Rolim de Moura. Então, a gente sabe que sozinhos a gente não consegue construir grandes histórias, mas com parceiros a gente vai longe. E nós estamos contando com muitos parceiros para desenvolver esse trabalho e esse projeto. Esse projeto, ele está chegando aqui na nossa cidade. Estou sabendo que o Senac tem um valor para ser investido no nosso município, concursos, não é um valor baixo. Então, vocês estão dispostos a realmente injetar um bom dinheiro para capacitar as pessoas do nosso município, né? E vai vir com a sede para cá também. Com certeza. Isso mesmo, é uma novidade, né? Que a gente gostaria de também enfatizar. Amanhã, neste momento, nós estaremos celebrando a assinatura do termo, de como o dato, que nós fechamos aqui com a Prefeitura Municipal. É um momento também solene para a gente, muito feliz. E realmente o Senac, ele trabalha com o programa Senac de Gratuidade, que é o nosso principal programa de educação profissional. Esse programa de slide, ele traz formação profissional para pessoas de baixa renda. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que recebem até dois salários mínimos federais, podem se qualificar, podem concorrer à vaga. Então, realmente, a gente tem uma oferta de cursos bem grande aqui para Rolim de Moura. Nós acreditamos em Rolim de Moura, acreditamos no potencial desse município. A sede do prédio do Senac aqui, a gente já sabe onde vai ser, né? A gente pode falar ou vai deixar o suspense? Ah, vamos falar. Vamos, vamos falar. Gente, eu vou pegar a minha colinha, porque... Eu vou te ajudar. Ah, você me ajuda? Então, me ajuda, porque eu já conversei com ela, mas eu esqueço. É na Afonso Pena, tá? Na Afonso Pena, aqui no bairro São Cristóvão, que fica na Rua do Detran, né, pessoal? Isso mesmo. Então, bem próximo também, é onde a gente já é acostumado que tem também os cursos do SESI, né? Senai, né? SESI Senai. E vai estar bem próximo ali ao local, vai ter a placa indicativa, com certeza. Então, amanhã, tendo a assinatura do comodato, do termo de comodato, provavelmente nos próximos dias vocês já estarão se mudando para cá. É, na verdade, assim, nós já iniciamos ali uma visita, porque nós temos que fazer uma adequação dos ambientes, né? Para receber esse nosso público, então, assim, vai receber uma reforma, né? O prédio, uma adequação com o modelo Senac, né? Então, nós queremos dar ali uma cara de escola, uma cara do Senac, mas nós já queremos dizer para Rulim de Moura que nós estamos aqui e nós viemos para ficar. Nós já tivemos, em uma outra oportunidade, o Senac aqui em Rulim de Moura? Deixa eu ver se eu estou errada. Tivemos alguns anos. Próximo à prefeitura, né? Isso, tivemos sim. E aí, eu me lembro, não tenho certeza, se eu estiver errada, me corrija, por favor. A população, eu não sei se não chegava ao conhecimento ou houve uma escassez no número de alunos. Aconteceu? Isso, isso. Era uma parceria com a Câmara Municipal. É, na verdade, nessa época foi um período que nós trabalhávamos ainda com o Pronatec, né? Ah, deve ser, deve ser. Isso. Estou buscando aqui na mente, então me ajuda aí. Foi isso mesmo. Nós trabalhávamos com o Pronatec, nós tínhamos realmente uma unidade. Só que nós não tínhamos esse programa Senac de gratuidade tão forte quanto hoje. Então, hoje nós temos... Sobre isso que eu gostaria que você falasse a diferença e o porquê que vocês estão vindo para ficar e para capacitar. Isso, porque esse nosso programa Senac de gratuidade, que é o PSG, ele é um acordo que foi realizado pelo governo federal com o Senac. Então, parte da nossa renda, do recebimento compulsório, nós devolvemos em educação profissional. Então, de 100%, o percentual que nós devolvemos é em 66,67% dessa renda, ela retorna em capacitação. Então, é muito curso, muito investimento que nós estamos fazendo. E nós realmente acreditamos que aqui na região da Zona da Mata, região sul, nós somos conhecidos como região sul. Nós temos realmente essa demanda e nós temos, sim, público para ser capacitado. E nós acreditamos que aqui em Rolim de Moura não é diferente. Em cada curso, nós temos, assim, uma quantidade, em média, de alunos? Temos sim, Gislaine. Nos cursos de beleza, nós trabalhamos com máximo 20 alunos por turma. E eu trouxe aqui também a relação dos cursos que nós temos agora para o mês de março e abril, tá? Agora vamos com a cola. Agora vou com a colinha aqui. Então, agora nesse mês de março já vai ter curso? Sim, após a assinatura do termo, nós já estaremos ofertando na próxima semana e iniciando algumas turmas. Certo. E aí o pessoal faz essa inscrição indo até a sede ou você vai disponibilizar para a gente também um e-mail, alguma coisa? Vou passar todas as informações aqui já para vocês. Eu sou ansiosa, já falei! Muito bem. Olha, nós teremos o curso de manicure e pedicure. Esse curso, Gislaine, nós já levantamos, assim, uma demanda, né? Levantamos, já fizemos uma pesquisa aí com o pessoal. E realmente tem uma busca bastante por essa formação. Operador de computador. Ferramentas para marketing digital. Ótimo. Esses são para março, tá? Para o mês de abril, nós temos o curso de aprendizagem comercial. Esse curso de aprendizagem, nós sempre atendemos aqui em Rolim de Moura. Sempre atendemos junto às empresas, né? Que são nossas parceiras. Nós nunca deixamos de atender essa formação aqui. Inclusive, nós sempre mantivemos duas turmas em andamento. Então, eu vejo, assim, que realmente nós temos... Que Rolim de Moura tem esse chamamento, né? Tem essa necessidade. E nós recebemos esse apoio aí das SEMAS. E nós viemos para dar esse auxílio e unir forças. Geralmente, esses cursos, como você falou, tem um público que será atendido. Público baixa renda. Não sei se é assim considerado, né? Até dois salários mínimos. Tem uma idade para poder participar? E quais os horários que os cursos serão ofertados? Certo. A idade depende da formação. Então, por exemplo, nos cursos de manicure e pedicure, como manipula, né? Instrumentos, né? Instrumentos de corte. Então, tem ali uma idade de 18 anos. O mínimo é 18 anos. Porém, nessas outras formações, por exemplo, operador de computador, esses cursos na área de gestão também e negócios, acima de 14 anos pode participar. Inclusive, modelagem de sobrancelhas, acima de 15 anos já pode participar. Interessante. E o horário dos cursos, aí depende, né? Isso. Nós temos várias... Os horários variam entre tarde e noite. Por quê? Geralmente, a gente sabe que as pessoas que querem se qualificar, que são donas de casa, elas costumam ali fazer o almoço dos filhos, né? No período de manhã. E aí, à tarde, a gente traz essa formação mais prática. E, à noite, nós trazemos a formação que é para aquelas pessoas que trabalham, que estão no comércio, né? Nós temos aí vários horários. Para a aprendizagem, já é um trabalho diferente. Muito legal. Vou falar um pouquinho aqui da aprendizagem, posso? Ótimo. Aprendizagem, para aqueles jovens que têm entre 14 e 22 anos, podem levar o currículo nas empresas. Que empresas são? Lojas, farmácias, atacados, postos de combustíveis. Todos esses segmentos, todas essas empresas, eles contratam o jovem aprendiz. Geralmente, as empresas maiores sempre têm essa prioridade, digamos. E, a partir do próximo mês, nós já estaremos abrindo essas vagas, como eu disse, mas essas pessoas já podem estar levando o currículo com a referência lá, cargo pretendido, menor aprendiz, que é uma formação, assim, que a gente tem tido um resultado muito bom. Muitos aprendizes são efetivados após o término do contrato. E, para a gente, é uma alegria, né? Ver que, realmente, o nosso trabalho é diferencial e que, realmente, as empresas também recebem isso com muito carinho. E dão oportunidade para os jovens também. Sim. E nós precisamos, né? Da mão de obra qualificada. A gente, acho que nunca viveu uma época tão escassa aí de mão de obra. Estávamos até comentando há pouco aqui no programa sobre o assunto. Esperamos que, com certeza, vai ser diferente a partir de agora. Ainda mais com o Senac instalado aqui na cidade, que faz uma total diferença. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Claudiane. E, sempre que tiver novidades lá, pode mandar para a gente. Maravilha. Eu que agradeço, Gislane, a vocês aqui da TV, que são nossos parceiros também nesse evento amanhã, no Workshop do Comércio. Reforço aqui o convite aos empresários, aos comerciantes de qualquer segmento, segmento de turismo, serviços, vendas, geral. Todos podem participar. Nós estamos com a parceria com a CIRME. Eles estão fazendo essa divulgação para a gente, mandando convite. Tem uma quantidade de vagas, são vagas limitadas, né? Porque nós estaremos realizando em um local fechado. Então, já faça sua inscrição no link que a CIRME está fazendo contato. Ou ligue na CIRME também e reserve a sua vaga. Outra questão também, nós teremos brindes, tá, Gislane? Opa! Aí sim. O pessoal gosta também. Verdade, agradeço a disponibilidade de vocês e estamos à disposição para contribuir.